Tem spoiler nesse vídeo, mas é de um jogo de 98 né gente, vai lá jogar se você ainda não jogou, vamos falar de Metal Gear Solid de 1998, um jogo que popularizou a dublagem profissional, não esquece de afundar o dedo no like, vamos passar 4 mil inscritos meus queridos, dá o joinha aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber todas as notificações de vídeo novo, se vocês virarem membros aqui do nosso canal, nós temos um curso de produção de conteúdo por 5 reais para vocês poderem acompanhar. Vamos ver o vídeo aqui gente, para todo mundo ficar por dentro de tudo e para a gente não perder nada. Você está seguindo ordens brilhante, sem perguntas perguntas, você perdeu sua orgulha e se tornou nada mais do que um pão-snake. O que? Stopando o núcleo de lançamento, rescuando os hostes, foi tudo só uma diversão. Uma diversão? O Pentágono só precisava para você chegar em contato com nós, isso é o que matou o Presidente do Armstead e o Decoy Octopus. Você não quer dizer... Isso é certo, você foram enviados aqui para matar nós para que eles pudessem retribuir o equipamento de metal dos tráqueos e os homens dos genomes. Desde o início, o Pentágono só usou a você como um vector para expor a sua morte de fonte de fonte de fonte. Fonte de fonte? Não pode ser. Você quer dizer que Naomi trabalha com o Pentágono? Eles pensaram que ela era, mas parece que a senhora do Néomi Hunter não poderia ser controlada tão facilmente. O que? Nós temos um espionista trabalhando no Pentágono. Ele relatou que Dr. Hunter alterou o programa de Foxtai antes da operação, mas ninguém sabe como ou porquê. Eu me pergunto. Talvez eles arrestaram ela para descobrir a resposta disso. Sem dúvida. Mas eu não tinha ideia que ela estava motivada por tanta recompensa. Nós ainda não sabemos quais mudanças ela fez para o programa de Foxtai. Ah, bem, não importa. Eu já coloquei a Foxtai vacina para minha lista de demandas do White House. Tem uma vacina? Tem, mas essa mulher é a única que realmente sabe. De qualquer forma, pode provar que seja necessário. Por que isso? Você foi sucesso em chegar em contato com todos nós, então devemos ter todos sido expostos ao virus. É verdade que o Armstec President e o Decoy Octopus foram matados por Foxtai. Mas Ocelot, eu e você, o Carrier, foram aparentemente inevitação. A bug na programação do virus? Pode ser. Em qualquer caso, se não te matou, eu não estou preocupado. Depois de tudo, nosso código genético é idêntico. Então é verdade, você e eu são... Sim, irmãos. Mas nós não somos irmãos 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 irmãos. Nós somos irmãos irmãos relacionados por filhos de filhos. Os filhos terríveis! Você está bem. Você tem todos os filhos doentes 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 doentes. Eu tenho os filhos de recesão de filhos. Tudo foi feito para que você fosse o maior dos seus filhos. A única razão que eu existia é para que eles pudessem criar você. Eu era o favorito, hein? É verdade. Eu sou apenas o restante do que eles usam para fazer você. Você pode entender o que é como saber que você é garbado desde o dia que você foi criado? Mas... Eu sou o que o pai escolheu. Então é por isso que você é tão obsescedor com Big Boss. Um tipo de amor de amor. Amor? É a culpa! Ele sempre me disse que eu era inferior. E agora eu vou ter minha revenge! Você deve entender, irmão. Você matou o nosso pai com suas próprias mãos! Você pegou minha chance para a revenge! E agora eu vou terminar o trabalho que o pai começou. Eu vou surpassá-lo! Eu vou destruirá-lo! Você é apenas como a Naomi. Bem, eu não como você. Não como você. Eu sou orgulhoso do destino que está encodada em meus próprios genes. Sim! Snake! O seu blood será o primeiro a ser criado por este novo novo arma. Considera isso uma honra, uma honra de seu irmão. Agora eu vou mostrar para você o poder do que nos levará a 21ª no século. É o caminho! Como eu vou parar isso? Um jogo de espionagem, gente. Um jogo com cenas cinematográficas. Esse é Metal Gear Solid do Playstation 1, lá de 1998. chamado o jogo que criou os jogos Stealth. Mas não, gente. Metal Gear não criou os jogos Stealth. Um dos primeiros jogos, provavelmente o primeiro jogo Stealth, provavelmente foi Pac-Man, gente. O jogo do Come-Come do Fantasminha. Ele foi provavelmente pioneiro nos anos 1980. Depois nós temos Lupin 3. Depois temos Castle Wolfenstein em 1981. E temos Metal Gear em 1987. Mesmo assim eles eram mais ou menos Stealth. Você podia se esconder dos vilões e você podia matá-los pelas costas, assim como o próprio Pac-Man. Depois nós vamos ter aí Tenchu Stealth Assassins, o próprio Metal Gear Solid de 1998. E Chief The Dark Project. Mas o fato é que Metal Gear Solid, ele foi o jogo que popularizou o gênero Stealth. E aí nós temos aí o jogador sendo incentivado num jogo em que você tem armas de fogo a não matar os seus inimigos no meio do cenário. Você tem que se esconder das câmeras. Você tem que se esconder justamente dos seus adversários em Shadow Moses Island pra justamente poder sobreviver. É um jogo que você tem que lidar com os recursos. Tem que lidar com bombas. Não é meramente pega uma arma de fogo, vai lá e sai atirando justamente em todas as pessoas que estão te acompanhando. Não é nada disso. Você na verdade vai lá e você tem que justamente sobreviver e justamente enfrentar todos os seus inimigos. Metal Gear Solid, ele foi muito inovador nisso. Tem a cena imortal do Psycho Mantis. Vocês estão vendo aí a parte em que ele vai aparecer aí como boss. E ele vai perguntar a respeito do seu memory card. Ele vai manipular a Meryl Silverberg. Esse jogo marcou muito. Ele é um dos jogos pioneiros também na dublagem profissional. Como essa própria cena do Psycho Mantis mostra. Vamos ver juntos. Tem interpretação, tem arte por trás disso, gente. É muito legal. É muito legal. De fato, um personagem que é matador. É bem interessante. É muito legal. As pessoas... Ops... 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 Agora ele lê seu memoricado. Agora eu vou ler mais profundo em sua alma. Se você jogasse no primeiro Playstation, ele pegava os seus saves e fazia comentários. Jogo inovador, jogo que merece justamente a atenção de vocês. É só isso que eu queria falar a respeito de Metal Gear Solid. Um jogo que não criou um estilo, mas popularizou um estilo. Criou um ícone da indústria para vocês ficarem por dentro de tudo. Meus queridos e minhas queridas, muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso vídeo. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais, gente. Tchau, tchau.